Legendas por TIAGO ANDERSON Ele é muito hack, mano, mano, mano. É cheater, é cheater, é cheater. Passa a digita, filha. Manda, 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 manda. Esse aqui, esse aqui? Pode passar, o Paulo banhe depois. Ele tá cheatado, eu tenho certeza, ele não vai querer compartilhar a tela, mano. Não, vamos ver se ele... Mano, se ele não tiver. Ah, se ele não tiver, gente, é ótimo, a gente continua o jogo. Deixa eu ver. Olha, ele mandou... Olha isso. Olha, meu Deus do céu, mano. Eu sabia. Eu tinha certeza absoluta, mano. Mano, inactividade. Eu quero entender o porquê. Você tava falando que eu era cheatado, mano. É só o A ou tem um iBot aí, um iLock também? CSGOONET Utilize o cupom DOG para ganhar 35... E agora, rapaziada, o cupom não dá mais 35% de bônus. Só trabalhamos com 50%, ou seja, depositou 100, ganha 150, depositou 200, ganha 300, ganha 450, e assim vai CSGOON.net, link na descrição. E nesse mês, eu estarei sorteando uma Talon Knife Slower de R$4,00 para usuários do cupom DOG. Formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paixão 1337. Tô gravando aqui essa introdução depois de tudo o que aconteceu. Basicamente, eu fui gravar um episódio da minha série no CSGO Free, fazendo o MD10 no CSGO Free. E eu chamei o Paulinho e o Polex, que também estavam jogando em uma conta free. Eles também estão fazendo o MD10. O problema é que eu caí contra um cara. O nick dele era Lula Presidente. E, mano... Ele tava muito esquisito. Assim, eu tinha certeza que ele tava cheatado. Certeza absoluta. Porque, mano, eu já joguei com pro player. Já joguei contra pro player em mix e tudo mais. Porque eu conheço muitos caras. E eu sei exatamente a diferença de você jogar contra um cara realmente bom e um cheater. Eu sabia que esse cara era cheater. Tentei convencer ele de vir em Discord. Ele não queria vir. E ele ainda tava me acusando de cheat. Ele falou que, mano, ele garantiu que ele não tava cheatado e que eu tava cheatando. Eu chamava ele pra vir em Discord. Ele não acreditava. Eu confirmei pra ele que eu era o cachorro 1337 fazendo um tweet, né? Eu disse que eu faria o tweet. Eu fiz um tweet. No meu Twitter oficial, óbvio. Aí ele viu que era eu e decidiu entrar em Discord. Aí ele entrou em Discord. Ficou enrolando pra compartilhar a tela. Compartilhou. E aí, meus amigos? É a história. Assistam o vídeo que vocês irão perceber. Cara, que dia, velho. Que dia. Se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo. Minha chute é bater 600 mil inscritos. É um sonho pra mim bater 600 mil inscritos. E, mano, nesse vídeo aqui eu faria algo especial. Você que joga no CS Go Free, eu sei que é difícil. Se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Tira uma print da tela. E manda essa print pra mim lá no meu Instagram. Arroba cachorro 1337. Eu estarei escolhendo duas pessoas que enviarem a print. E, para cada uma, eu darei um CS Prime. Beleza? Se você não tem um CS Prime e você deseja ter, chega com nós. Me ajude aí. Valeu, rapaziada. De verdade, se você já tem um CS Prime, não participa. Deixa pra quem não tem, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, se inscreve no canal pra me ajudar e deixa o like. Valeu. Vamos acompanhar aí o que aconteceu. Tô... Tô fundo. Beleza. Vamos bater fundo e vai ser esse round? Bora, 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 bora. Podem ir para a varanda? Vocês podem ir bem aí, ô... Mandraka e Maestro. E aí, meu? E aí, suave? Nossa. Varandas, pá. Nada? Fundo mesmo? Tem um aqui, fundo. Só um fundo. Ah, é cheater. É cheater. É cheater. É cheater. Ria, ria, ria. Minha tela, ria. Minha tela, ria. É cheater. É cheater, é cheater. Nem tilta. Nem tilta. Nem tilta que a gente vai ganhar dele. Confia. Ele vai se arrepender de chitar, mano. Aí, ó. Eu já falei que ele vai se arrepender de chitar, mano. Tem um escuro aí, Paulinho. Tem caminho da morte. Tem caminho da morte. Mano. Boa. Escuro. Boa. Ele vai se arrepender de chitar, mano. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Eu tenho bang. Vou bangar lá para vocês comerem. Bang aí. Bang aí. Eita, mano. Cagou bem aqui. Calma. Vai, vai. Vai, vai. Que eu estou aqui. Eu não vou sair daqui nunca. Não tem mais não, Ria. Ai, mano. Nossa. Ria, vai fundo. Lula. Ladrão. Roubou meu coração. Vai, calma aí. Ô, galera, mano. Olha esse time troll 4A. Mano, 4A é um perigo, mano. Ajuda aqui, Mandrekin. Ah, tem aqui. Peguei. Nossa. O Lula tá tomando. Tem mais um na base 3. Mais um na base 3. Mano, eu estou preparado com essa varandinha, velho. Tu tá por cima? Ó, ó, o Lula já chorou. A gente chorou no chatinho. É, deixa ele chorar. Mandrekin. Dois fundos. Ai, mano. Bateu na placa. Valeu, amigo. Boa. É nóis, mano. Mas você não joga agora. Estou ganhando o termo. Não, tá sério. Não vão trocar. Não vão trocar. Não vão trocar. Que fofo, mano. Todo mundo fala que Sniper é fofo. Ele acabou de começar a jogar esse jogo, como ele falou. Pode estar aí, ô, moleque, escuta o filme. Mais um, mais um, não te espera. Boa! Tá, 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 tá. Ah, mano, que mentira, cara. Onde? Meio. Tô subindo pra B. Acho que é pra B ali, mano. Eu sei, eu sei. Bunker. Relaxa, relaxa. Toma! Eu vou adicionar ele. Mano, o cara não tem nem Steam, velho. Esse usuário ainda não criou um perfil na comunidade Steam. Nossa! Que foi? Rian, tem que ver o gas que o cara deu. Tem que ver o gas que o cara deu no azul. Vocês não viram. Bota na demo, Rian, depois desse round. Tô morto. Ainda morreu, ruim. Ele... Meu Deus, não é possível. É, esse cu de frango também tem a conta nova. Então vem, cozinha. Boa. Então vem, cozinha. Olha o que o cara fala, mano. Joga muito, Paulinho. Vai, mano. Vai, mano. Respeita. Respeita. Respeita o que quer falar, mano. Mano, sinceramente. Acabando esse vídeo, todo mundo tem que ir no canal do Paulo, porque, mano, ele merece uma inscrição. Sério mesmo. Boa, Alex Paul. Peguei o escuro baixo. Mano. Tamo junto, tá Rian. Ó, é B. Tá, vem cá Rian, dá a mão aqui, vambora. Vem cá, dá a mão aqui. Vem que eu te puxo. WTF? Boa, Paulo. O Paulo tá muito maluco. Não tem nem graça de verdade. Tem mil mil. Minas e setenta. Meu Deus. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Tô, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, pai. Subiu, subiu. Morri. Porta. Porta, porta. Tem no seu pé. Não, mano, vai se foder, cara. É que tem a... É gelo, cara. Nossa senhora. Ah, que chefeu. Chefeu, chefeu. Aí mesmo. Queram dizer que ele fica aí. Não, ele fica aí. Não precisa, papai, não precisa, papai. Por que você não paga aula na GA? Melhor que comprar hack Ô Renan, você não vai falar da Twilight? É verdade, mano. Me sigam lá na Twilight É que eu não posso falar o nome real, tá ligado? Mas em fevereiro eu vou começar a fazer live na Twilight Eu não posso falar o nome do site roxo, mas me siga lá Twilight.com.br Cachorro1337C Tem B, tem B, tem B Ah, ele é tubo Olha lá, olha lá Começou Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo aqui, mano É, rapaziada Tá complicado, mano Tirei o meu sonho Ah, meu Deus O cheater tá tentando dar uma reversa, velho Ajuda aqui Não, você que tem Você tá morto já, né, mano Meu Deus Então, você me baita que eu bota azul Bota azul Vou pegar o azul Confia, rapaziada Confia, mano Tem Bang aqui? No meio? Não É, tudo, mano Tudo, tudo L Nossa Seu virgem Eu tenho duas filhas E a mãe de uma delas é a mãe dele Ué, o que que eu me vi? Ah, não Não é cheater, não Que que é isso, mano Valeu Boa Que isso Os caras tão se cegando já Ele tá cheater Eu tenho certeza que ele tá cheater Nossa, ele passou que nem uma águia Oxi, morre, morre Mano Peguei Mano, ele é muito ruim Como que o cara cheater e ainda toma umas dessas, velho Agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Os dois fundos Vou assistir o vídeo lá depois Ele vai ver o que eu chamo o meu guerreiro Passa desfile O que que eu passo? O que eu passo? Manda, manda, manda Esse aqui? Esse aqui? Pode passar o Paulo Bane depois Ele tá cheatado, eu tenho certeza Ele não vai querer compartilhar a tela, mano Não, vamos ver se... Não, se eu não tiver Ah, se eu não tiver Deixe aí, ótimo A gente continua o jogo Eita, mano Segue o jogo Juro o prato que eu tinha esquecido É tudo lá, tá? Nossa Ah, mano Que time, velho Consegue tweetar no Twitter? Consigo Só Quero ver Vamos tentar Lança TTT do Lula Tweetei lá, Lula Manda ele ver Tweetei Lula Deixa eu chegar a varanda E fica a porta Quando chegar a varanda Você ruxa meio Confia Tá, demora Olha lá Olha o que ele vai falar Ele descobriu que é você Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá Mano, mas completamente Tu tem a voz parecida Com a do cachorro mesmo, mano Só que sua voz é mais animada Ai, velho Sou eu, papai Será, mano? Tô falando, mano Pode ter B, né? Peguei outro Tem a voz dos dois? Pode ter B, eu acho Ui? Varanda, varanda, varanda É o último, é o último Ah não, é o azul, velho Boa, boa Ah, mano, eu tô sem fone Quisera me chamar no Insta ou me liga no app que dá de boa Que que é isso? Eu vou ligar no app dele, mano Não, ele vai divulgar tudo, cara Não faz isso Nossa, muda Grava a tela aí Ai, que da hora Ele tá, ele tá, ele tá Tá regando demais, mano Ele tá regando em massa Fica em VMI pra compartilhar a tela Que bom De revolver, mano Vou pegar o Costa aqui, já Cara, é contra o Deagle, mano Boa, Paulo Tá Costa aqui Banga fundo, Paulo Banga fundo Vai Deixa eu chegar perto Vou com a bomba mesmo Tô nem aí Banga Faca fundo Tá bom se eu vou faca Quero que se f... Mano Tá, meio, meio, meio Ó, entrou alguém no Discord Boa Vou entrar uma B aqui, guys B aqui, guys Eita Nem sei Não, mano Não foi, não foi, não foi, não foi Foi, mas você sabe Tipo assim Por exemplo Se ele souber Find this Mano Ele deve estar escondendo Pra estar essa demorada toda aí E aí, Lulão Tá mutado, amigo Acho que ele não tem mix, pá Né Mutado, meu Deus Eu pensei que mudaram o Discord Ô, Lula, Lula, Lula Tá me escutando? Não precisa mudar, não Tá me escutando? Manda no chat do CS Pode mandar no chat do CS, pai Ele disse que tá escutando Compartilha Compartilha aí pra nós Pra gente ter certeza Que você não tá chutando Se você não tiver Você joga muito, mano Parabéns Joga mesmo A gente até Joga com você Se quiser, tá ligado? Compartilha aí pra nós Olha isso Olha, meu Deus do céu, mano Eu sabia Eu tinha certeza absoluta, mano Mano, inacreditável Não dá pra acreditar, mano Não, sério Não acredito Eu quero entender o porquê Você tava falando Que eu era cheatado, mano Ah, para com isso, mano Mano, sério É só o A ou tem um embot aí Um unlock também? Ah, não Mas tem um embotzinho Não tem, não? Era muito óbvio, mano Era muito óbvio Porra, eu mando muito, velho De nada Não, eu ainda vou ser firmes E vou censurar o número dele Na hora Senão que ele ia receber de mensagem Não, deveria ser um travadinho De zap Para agarrar a mão De estragar a partida Não, não, não É sacanagem Deixa ele Ele falou que vai quitar Olha lá Ele falou que vai quitar Olha lá Olha lá Mas, mano, imagina, Ria Se não fosse, tipo, você aqui Tá ligado? Você tá chegando As outras pessoas Não, não Fita pra geral, tá ligado? Pior que o cara ia ser inscrito Tá, Ria? É, mano O cara revelou, velho Que engraçado isso Mano, não Agradeço de verdade Por acompanhar tudo Só que o seguinte Se não fosse eu aqui agora, mano Você ia continuar cheatando Tá ligado? É a merda toda E ele não sabia que era eu Ele tava acusando uma Pessoa aleatória até então Tá ligado? De cheat Tá ali no carro, ó Tá no carro Ah, mano É foda Ó, a gente A gente vê um bagulho aqui, rapaziada Que é impressionante, ó Um cara que na partida Ele é uma criança Que me conhece Tals Jogando mal Não tem problema nenhum Porque ele é novo no jogo Tá ligado? Mesmo assim Ele tá aqui Tentando aprender Jogando sério Sem cheatar E do outro lado Um cara cheatando Um cara indo pelo caminho mais fácil Ainda prejudicando, né Os outros Então, tipo assim Nunca xingue o cara Que não sabe jogar do seu time Nunca xingue o cara Ruim do seu time Porque ele tá aprendendo E você também, mano Teve que aprender E as pessoas tiveram que ter paciência com você Caraca, eu nunca consigo dar um HS no total, velho Mas o Ria, sabe qual é a parada, mano? É Porque ele ainda foi, velho Tipo, cínico, sabe? Muita gente tava de hack Que a gente era louco A gente ainda pagou de louco, mano Mano, o cara mentiu tanto, Ria Chegou uma hora que eu falei assim Mano, será que eu sou um otário mesmo? E o cara, mano Não tá chitado Não, sim Tava muito claro que ele tava, sabe? Não, e eu tava torcendo pra ser o otário acusando o mano Tá ligado? Ó, eu vou falar um bagulho aqui, rapaziada Eu já joguei, mano Com CSR Com Detroit Mano, eu já joguei com um monte de jogador bom Eu já joguei com um monte de pro player Tá ligado? Com e contra E é muito fácil diferenciar, tá ligado? Um cara que realmente é bom E um cara que é hack É muito fácil, mano É muito fácil Te amo, irmão E eu não duvido nada que o cu de frango também esteja cheatado, tá ligado? Vou bangar aí, ó Bangar aí Tomara que ele pare de usar cheater depois desse vídeo Sim, sim É essa partida É isso Deve ter uma desanimada, tá ligado? É aquilo que eu falei São dois cenários Aqui a gente tem uma criança Querendo aprender a jogar Legit Do outro lado Alguém tentando estragar, né? Cortar caminho Cortar caminho pra nada, né? Porque o cara desse, tá ligado? Enfim Nada contra você, Lula, mano Espero de verdade que você pare de chitar Eu agradeço de verdade pra você, mano Acompanhar o canal Mano, eu não consigo dar um tap nesse, mano Boa Valeu É isso, rapaziada O canal do Polex aí na descrição Só lembrando que aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o maior perfeito pra você O episódio aí do CSGO free Sofrido Pegamos um no flagra Insistir, insistir, insistir Pra ele entrar no Discord e compartilhar a tela Quando ele viu que não tinha mais o que fazer É isso, mano Valeu aí, Polex Valeu, Paulinho Pegamos ele Pegamos, pegamos, pegamos Mano, não esquece de denunciar, velho É isso aí, manos Aqui no canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO É o seu canal perfeito pra você Então, ó Se inscreve aí Ativa o sininho E passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos E eu ia vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337 Falou Tchau